Música 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 Ué Fiquei preso Aonde que pula mesmo? Não é? Então não sei Não Tem um botão Que pula aqui Qual é? Amém Caps Lock não é Shift não é Ctrl E Porra que burrice Para de sacanagem Música É o que é isso? Olha a violência, olha a violência, gente Mata até o piloto Caraca, bicho É resistente mesmo Aí, garotinho Ai, que delícia É nóis, que se envolve Nas confusão, mirabolante Nossa senhora, cai com as costas nos escombros A treta continuou E aqui, aqui não tem nada? Eu tô bolado porque Com as pernas quebradas E aqui Também nada Meteu o pé Não, 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 eu não sei nada Eu tô indo pra casa Que isso, zero dois Porra, isso é hora de recarregar, bicho Porra, que merda, hein Burrice minha também Tinha que recarregar antes Pegar as armas Opa Vamos examinar o corpo Tô dando a convenção de Genebra Vamos descer a favela Muito cuidado Muito cuidado, muita cautela Se esquivando no capim Jesus Ih, pai Prendeu a tomo tudo De mil pessoas Eles pegaram quatro Pra poder sobreviver Cinco, né Nossa Agora não são cinco mais São só três De mil pessoas De mil pessoas Depois do que falaram De mil pessoas 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 Se esses eram os caras De silva Estavam preocupados Talvez ele tinha um ponto Que perra, pai Vamos, vamos, porra Vamos, vamos, vamos Ó foi, mano Caveirão Jesus Christ Esses bástardos Muitos 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 Eu fico rodando aqui, pessoal Porque sempre tem As armas douradas Ou sangue, né Pra gente pegar Aí, ó Vamos ver Vamos ver O que vai acontecer aí Olha o parkour, gente Ninguém tá vendo Ele pendurado ali Vambora Vai lá chutando as primas, mano Qual foi, mano Você é louco, mano Aí, garotinho Vamos lá Que isso, garotinho Por que você é tão agressivo Assim, garoto Porra, eu de pistola E os caras dando um rajado De metralhadora em mim Tá uma merda isso aqui, hein Vamos lá Vamos lá Opa Tem umas paradas boas aqui, hein Bagulho bom aqui, mano Ó, o cavalo Bateu na veia dele Ele morreu ainda não, bicho Morre, bicho Caraca, ele é invencível Ele é mortal, cara Oh, caraca Caraca, bicho Ah, pensei que o bicho Nem ia morrer, não Você não tem chance Você queria ficar O infinito aí Tem não, né Toma chance Isso que você quer Você pegar essa chance aí Opa Aê, garotinho Olha, bala de fuzil na cara Isso, ó Pegar munição Que munição é bom Vou pegar a escopeta Porque a munição é mais fácil É por aqui Não No barraco The alley was a dead end In more ways than one I needed to find a way out of there Oh, Max já viu um vidrinho de cachaça Ih, rapaz O que é isso, rapaz É, tudo que tá ruim pode piorar Oh Esse cara acabou de roubar minha arma Brincadeira, hein É, lá vou eu desarmado de novo É a façã que eu devo fazer É, isso aí Capitão Nascimento Envolvido na treta também Olha o cara aí Olha o cara aí, ó Ih, rapaz Comprando pessoas Deve ter algum vizinho meu ali É, né, polícia Não faz isso não, viu Por favor Não faz isso não Vamos acabar com essa porra Que isso, rapaz Ai, vai queimar ele, bicho Caraca, bicho Bicho é doido mesmo Olha lá que doideira Ih, rapaz Ih, rapaz O cara quer Quer vir no facão comigo Vai, garoto Desvia, garoto Vai Isso Vai Vai, garoto Aê, garoto É nóis que senta o facão nos bandidos Só salvou uma mulher só, mano Será que o Max vai comer ela? Oh, quer salvar o cara? O cara virou churrasco já, mano Ah, tá escorregando as paradas Vambora Por que eles fizeram isso no março? É uma gangue legenda de matar as pessoas Não é uma gangue ordinaria, gangue Eu acho que eles querem que as pessoas pensam que elas são Sacanagem Queimou o cara Pô, tem mais ainda, bicho Foi um americano Foi? Foi? Ele está acreditando em você pela morte de seus amigos Porra de americano Cusão Morre, porra Caralho É bigododo Contra ele Mata ele Pode deixar, eu mato Vai, vai matar sim Fica esperando Doideira, hein? A treta tá sinistra mesmo, hein? A treta tá sinistra mesmo, hein? É, né? Deitado na merda Passa o tempo Pô, tá pegando fogo lá ainda E olha que tá chovendo Capítulo 10 Doideira Doideira Tá lá o Max Armado No meio de todo mundo E ele tá armado na rua Tranquilo Ela tá grávida Ela tá grávida E o filho é do Max Não é o fim não, querido Fica tranquilo Pra quem ele tomou uma bala de fuzil no braço E... Sarou em um dia Vão fugir, garotinha Vai ter treta Vai ter treta Vai ter treta Tô sentindo já Chamando o Raul direto, hein? Vamos tentar ficar calmo, certo? Eu sei que isso é maluco Eu tô bem calma Eu também tô grávida Ele tá grávida Quem é Raul? Raul eu vou ver, hein? Hum... Bem-vindo treta aí Hum... Acha, chefe Eu não acho que esses caras estão aqui para o seu pôr do bebê Seguem Desperse e procure por toda parte Temos que achar a menina do americano também Atire a menina! Ai, filho da puta! Temos que achar o que, seu otário? Pai! Pai! Pai, pai, pai! Vamos fazer tudo com o Balsam Kram! Ae, garotinho Avançar todo mundo! Filho da puta! Calma, garoto Por que você tá tão nervosinho assim? Isso! Bota a carinha! Isso! Tô nervoso Cadê? Ae, garoto Ae, garoto Calma aí, bicho Fica parada aí, menina Tá ficando doido, caralho Fica parada, bicho Fica parada, bicho Eu sei o que eu tô fazendo Já matei mais de 3 mil pessoas Calma aí, bicho Não, não, não Para aí, rapaz Fica parada!